O vento solta cada vez mais forte, te amei nesse fogo como um cais E o mar devolto cada vez, se agita mais E dizes tu, faz você, pensar que agora é seu fim Mas hoje estou aqui pra lhe falar assim Deus vai fazer esse mar se acalmar, e até o gás ele vai te levar Vai renovar suas louças, e o seu branco enxugar O que ele falou pra você vai cumprir, e a sua mente verá seu agir E tem promessas, não tome antes de se cumprir Deus vai fazer esse mar se acalmar Deus vai fazer esse mar se acalmar, e a sua mente verá seu agir